Olá pessoal, bem-vindos aqui à Emerging Secrets, hoje com um convidado hiper mega especial. Alguém com quem eu já ando a pensar em entrevistar para ir no mínimo há uns 3, 4 anos. É verdade, 3, 4 anos, porque temos uma coisa em comum, que são artes marciais. E portanto as artes marciais são daquela coisa que quando alguém tem, a gente arrepende, e se vemos o trabalho e achamos piada, começamos a ficar conectados. Bruno, antes mais, obrigado por teres estar aqui, ok? E eu sei que também recebes mil e um de convites, portanto, obrigado por estares aqui. Ah, bom, obrigado eu, obrigado eu, e pronto, e agora diz isso há 3 ou 4 anos, uma pessoa até fica, é pá, caralho, realmente parece que às vezes os caminhos podiam se ter encurtado, mas de facto às vezes não, é incrível como as pessoas estão. Às vezes as coisas acontecem exatamente no momento que têm que acontecer. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte. Marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm o músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é, como é que podemos fazer um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Eixé, sou empreendedor há mais de 2 décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao KI Marketing Secrets. Olá, Logan Bruno. Oi. Oi, Logan Bruno, tudo bem? Opa, como é que é? Está tudo? Tudo bom. Obrigado. Obrigado por teres aceitado este convite, antes de mais. E tem sido um prazer ver-te, quer na quarentena, quer na evolução toda. Isto desde 2013? 10? Ah, do início do canal das dicas? Ui, ah, começaste... Não, 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 deixa-me pensar, 2020... Ah, isso eu posso te dizer? Há 7 anos, 2013 ou 2014? É, ah, porque temos que ir para aí 7 anos. O primeiro vídeo publicado de 30 de nove de 2010, foi um... Ah, não, está bem, mas isso ainda não era as dicas, era tipo eu ter uns videozinhos a dizer, olha, olha para mim a treinar. Ia, ia, ia. Primeiro vídeo a sério contando 13 do 10 de 2013, um de antes, dois anos, muito bem. Olha, estás a ver, ai, é lindo, olha, estás a ver, espetáculo. Muito bom. Muito bem, olha, já agora, tu agora tens estado por casa, tens estado a fazer alguma coisa, alguma coisa que, para além da quarentena, tens estado a fazer o quê? Só para eu ter aqui alguma... Olha, para além da quarentena, o que é que eu tenho andado a fazer? Já, já estou a sair bastante. E quando eu digo, pronto, com os devidos cuidados e não sei o quê, já não é só o supermercado, é pá, eu e a minha namorada vamos dar passeios, vamos a sítios, vamos a rogar, há ruas aqui em Lisboa. Tu és de Lisboa, não é? És de Lisboa. Queira em Coibre é a minha base, mas eu de 2006 até 2018 viajava 6 meses ao ano, andava muito por fora, já. Ásia, muita Ásia, Japão, Hong Kong, Macau, Brasil, Estados Unidos, um bocadinho da Europa e África, ou seja, basicamente andava um bocadinho por todo mundo, exceto Austrália. Pô, espetáculo. Tá, eu gosto muito, eu sou sincero, eu até estou a gostar de uma parte da quarentena que é, eu não sou muito de multidões, então tipo, estar a ir ali para as avenidas de Lisboa, Avenida da Liberdade, 5 de Outubro, Avenida da República, pronto, aquelas mais comuns aqui em Lisboa, pá, e estarem vazias até me está a dar um guilty pleasurezinho de estar ali a andar de lado para o outro. Agora pá, imagina, paro num sítio, bebo o meu cafezinho e vou a andar pela rua a beber, paro num sítio, bebo o meu chá, paro num sítio, peço uma cerveja, estás a ver, tipo, como eles têm todas as banquinhas à porta das pastelarias e dos bares e não sei o quê, tem-me dado algum prazer fazer isso, quase como se fosse o Winter Rail pela cidade, estás a ver, tipo, está engraçado fazer isso. Sim, sim, eu quero dizer, dá-me jeito mais de duas semanas de estado de emergência. É também um guilty pleasure, mas dá-me jeito, porque para já temos estado de trabalhar mais do que nunca. Foi? E depois tem sido o melhor mês de sempre. Pois, já, para mim também tem sido bom, porque de facto as pessoas estão mais atentas, pá, e no meu caso com o fitness, a maioria das pessoas ficaram agora ligadas, não é? A pensar do género, ah, espera aí, que isto é saúde, se calhar tem que me fortalecer, ou então é do género, pá, olha, estou em casa, não tenho nada para fazer, já agora, deixa cá ver então esta cena do fitness, o que é que é isto? Muitos estão a começar e nunca tinham feito nada, pá, e essa cena é boa, porque agora, agora, pronto, agora cada vez que fazem um search no YouTube, com todo o trabalho que eu tinha feito para trás, estavas a dizer que o primeiro vídeo foi há 10 anos, portanto, estás a ver, a primeira coisa que aparece quando te fazes a pesquisa em português, aparece-se alguero, portanto é bom para mim ter feito esse background work. Sim, eu por acaso, era para te perguntar, porquê é que tens o canal localizado como no Brasil? Deve ter sido uma estratégia em qualquer altura, por acaso eu acho que isso até já fiz há algum tempo do género, pá, deixa cá ver, porque há alguns tópicos em particular que eu sinto que o público brasileiro absorve muito mais do que os portugueses. Sim, sim. Eu fiz isso no início, eu fiz isso no início, mas depois também alterei, porque é uma questão de foco, é uma questão de foco, e eu acho que o teu canal, dada a dimensão que tem, dada a projeção que tem, se fizeres em Portugal, tem ainda mais projeção. Ah é, achas que sim? Garantidamente. Mas porquê? Porquê? Estás a do algoritmo do YouTube. Ah! Tu no Brasil estás a disputar com, sei lá, com o Vinícius Possevão, por exemplo. Pois, ok, 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 ok. O Vinícius é meu amigo, amigo, conhecido, há anos pelo menos, e pronto, e ele já tem lá uma grande, grande dimensão, e pá, onde o Vinícius existe outros centenas e centenas de pessoas já com canais de YouTube bastante grandes. Boa! Em Portugal? Não, tu és a referência. Ok. É pá, mas sabes que... Tu és a referência. Ou eu estou a achar-me... Ou eu estou a começar a ficar mais confiançudo, ou há alguém em mim que até me diz do género, é pá, eu também mesmo no Brasil e mesmo vendo muita concorrência, eu nunca vi vídeos iguais. É assim. Concordo contigo, concordo contigo. Não estou a dizer que são melhores, estou a dizer, o tipo de treinos que eu dou e o tipo de redutos que eu vou buscar, junta aqui várias peças que normalmente só vês em nichos, ou seja, queres um treino de artes marciais e de condicionamento para artes marciais? Há muitos, e há muitos brasileiros também a fazer isso. Sim, sim. Mas alguém que vai buscar o crossfit junto com artes marciais e depois também se lembra de alguma coisa que aprendeu noutro, sei lá, no futebol americano, ou estás a ver? É pá, é tão... Concordo contigo, concordo contigo, mas há um senão nesse pensamento, que é, quando alguém é autoridade num determinado país, com mais possibilidade é visto noutro país, porque é a autoridade daquele país, do que estar incluído naquele país e estar no top 20. Ah, está bem, boa. Então, já, vou mudar isso, vou mudar isso. Eu já não lembro de quando é que fiz isso, mas quando fiz, deve ter sido isso. Pensei do género, pá, há aqui tantos tópicos e tudo e agora com as entrevistas que eu tenho feito com alguns dos meus heróis, de malta dos filmes... Eu tenho visto, eu tenho visto, é espetacular, não sei como é que tens conseguido a algumas das pessoas. É chagá-los. É chagá-los pelo Instagram, olha. Eu tive com o Jackie Chan, eu tive com o Jackie Chan em Hong Kong. É brutal. É brutal, é brutal, é brutal. Big Chan é mesmo brutal. E ele é simpático, ele é simpático. Eu já estive com dois. Tive com o Jackie Chan, tirando os azares marciais que eu treinei, o Jean-Franet costumava ir treinar ao local onde eu costumava ir nos Estados Unidos. Ai, adoro o Jean-Franet, já. Estive com ele, ele vinha lá, teve com dois o Sensei Kimura, que é um mestre com quem eu treinei e vivi com ele, com esse mestre japonês durante 100 dias, tipo o X-On e o X-Off. E teve lá o Jean-Franet, chegou lá a ir o Chuck Norris. Pois, essa maldeia era a malta toda. Quem me impressionou mesmo, mesmo muito foi... Benny. Não, falando do Benny, quem me impressionou mesmo muito foi o Bill Wallace. Bill Wallace, já. Superfoot. E aquele pequenito que agora fez montes de filmes, como é que ele se chama, caramba. Fez o Ocean's, não, não, Ocean's, não, fez o Silvester Stallone, o The Expendables. Ui, qual deles? Peraí, o pequenito? É o pequenito. Mas é das artes marciais especificamente? Sim. É do quê? Do Karaté? Kung Fu, ele faz Kung Fu. É chinês? Sim. O Jet Li, o Jet Li? Exatamente, Jet Li. Tinha com o Jet Li em Los Angeles. Ah, o gajo é incrível. Esse impressionou-me. Esse e tivemos assim, só assim, tipo, só cruzar assim os pontapés, pá. Ele é mais rápido com as pernas do que eu com os braços. Já, já, o gajo é incrível, não é? Aí, é como que era, o gajo é incrível. Brutal, brutal. Pois é, eu andei muito lá fora, depois de 2018 voltei mais, acentei base mais em Portugal, porque, entretanto, o ano passado nasceram-me gêmeos e... E, agora, já é mesmo, portanto, em duplicado. E, então, desde 2018 eu comecei a dizer, ok, vamos concentrar-nos mais em Portugal, vamos ver como é que está aqui o marketing digital em Portugal e depois comecei a fazer aqui. Eu reparei que o marketing em Portugal não estava nada para alguém, nem pouco mais ou menos, porque, não sei se conheces algumas pessoas do marketing a nível internacional, tipo, Nil Patel, diste alguma coisa? Sim, e pronto, e depois é assim, há alguns que não sei bem se é coaching motivacional barra performance, como Tony Robbins e afins, mas podes também associar-lhe com o marketing, não é? Não, o Tony Robbins não, o Tony Robbins é... Não, é mais tipo coaching mesmo, tipo... Aliás, ele foi a primeira pessoa que chamou a palavra coaching. Ok, então, a nível marketing digital, o quê? Porque estamos a falar, por exemplo, do Gary Vee, não sei o quê, Gary Vaynerchuk? Gary Vee, sim, sim. É mais disso desse género? Sim, Jeff Walker, não? Acho que já ouvi falar, mas não me lembro se vi, acho que nunca vi nenhuma palestra dele, ou uma senhora assim, não sei se não. Sim, sim. Frank Kern, Brian D'Arc. Frank Kern, que eu ia falar, sim. Epá, agora se tu me perguntas as especificidades de cada um deles, epá, não, não estou dentro disso, não estou. Ah, pronto, esse é o meu círculo, esse é o meu círculo, esse é o meu círculo, esse é o meu círculo em termos mundiais. Quando eu digo o meu círculo, é os gajos que eu troco mensagem por WhatsApp diariamente, se quiser, ok? Por favor. E então, comecei a andar um bocado nesse círculo e como estava em Portugal, pensei, ok, vamos, vamos fazer alguma coisa mágica, então tenho estado muito, 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 fazer forcing para que, pá, que as coisas são, porque no Brasil as coisas já estão muito lá em cima. Deves conhecer, se calhar, Érico Rocha, um digital no Brasil. Ele no Brasil é muito, muito grande, muito grande, faz palestra, faz palestra, faz eventos com 10 mil pessoas, 10 mil pessoas, é muito forte. É um tópico que eu gosto, é um tópico que eu gosto, tenho que aprender um bocadinho mais sobre isso. Sim, olha, então é assim, que são, se assim vem, eu avisei o pessoal. Claro, claro, então peraí, deixa-me só, diz-me só uma coisa, tu quer, tu querias que eu gravasse, queres que eu grave com o telemóvel ou achas que tu, tu sabes? Sim, com o telemóvel pode ser, pode ser. Eu vou pôr a gravar, vou pôr aqui um tripé ao lado a gravar, a minha cara a falar e não sei o quê, depois tu a depois editar e pôr por cima, não é assim, e não te garante que o telemóvel continue a gravar durante o tempo todo. Por causa do espaço, não é? Por causa do espaço, é pá, não te garante que tenha, mas eu acho que tenho, eu acho que tenho. Vou pôr a gravar, peraí, o som e tudo, está tudo correto para ti, não está? Está, está. Não mudavas nada aqui, ou mudavas? Não, não. Não é que és do marketing digital, tu é que tens que me dizer, pá, que eu disse que sou péssimo com isto. Não, tu fazes muito bem, tu fazes muito bem, por favor. Agora, entraste-te no outro, ah não, pá, eu é que estou a ver aqui. Peraí, vou pôr a gravar aqui, que assim, pronto, assim tens mais um reduto, caso isto dê raia, tens aqui, ficar meio de lado, mas depois até agir, tu poderes complementar os planos. Sim, deixa-me só complementar aqui a máquina que está aqui. Olha, mas digo mesmo, tem sido um dos melhores treinos que eu tenho visto. Ah pá, muito obrigado-me. Sério, sério, e olha que já ando cá há muitos anos. Não, não, pela tua, pela tua... Ando cá há muitos anos. Pelo teu currículo e por aquilo que me tens dito, eu estou a ficar a fogo, estou a ficar a ficar impressionado. Ok, vamos lá começar? Olha, diz-me uma coisa, o teu público vamos ter que falar devagar porque eles são muitos brasileiros? Não, é tudo português. Ah, tudo, ah, estou pronto, ok, então bora. Há pequenos um ou outro brasileiro, mas isso depois posso te explicar a razão e que pode ser importante para ti. Eles também falam connosco ou não? Não, não. Não, é live, assim, direto no Facebook. Podcast normal. Sim, sim. E depois eu poderei eventualmente olhar para alguma pergunta ou outra deles, ok? E se achar que realmente vale a pena e que está encaixado, eu vou lá buscar. Ok, quando quiser. Ok, então deixa-me saber e pôr já aqui a transmitir. E vou pôr a carregar-me o telemóvel para o caso dele perder o Paulo, para não apoiar a carregar-me o telemóvel para o que está. E aí, tem piada que eu já tinha pedido o teu contacto ao Rui Unas e ao, como é que ele se chama? Ao Raminhos. Ah é? Pediste a eles o meu contacto a sério? A sério. Mas do que entraste em contacto, fora o e-mail. É o e-mail só. Mandei só uma. Bah, sabes que eu não gosto de chatear ninguém, percebes? Não. Só, olha, achei piada que foi como tu disseste ontem, que também não gostas de ir pelo filho e para não sei o quê. E então, às vezes prefiro ou por uma referência para alguém que já, pronto, ou que já esteve comigo e que gostou de estar comigo e portanto referencia ou então diretamente. Não gosto de, não gosto de ser lá pá, não gosto de ser lá pá. Por acaso também quando me arranjou, olha, ainda ontem estava a pedir o contacto de um senhor e deram-me o WhatsApp e eu fico tipo, é pá, o WhatsApp, eu prefiro o e-mail, mas também já sei depois do e-mail a maioria da malta pá. Não vai dar. Tal como eu, pá, nem é para estar aqui, ai recebo muitos, às vezes até nem recebo assim tantos, mas a minha filtragem é, é pá, muitas vezes é feita por um colega meu, nem sequer sou eu que estou a ver, porque tem muita coisa ali de, é das vendas disto e daquilo e da, pá, é, não é, não é a melhor forma às vezes de contactar, portanto eu até percebo que fosse mais direto. É, eu, eu estive no, no Malu Beleza e eu já tinha, eu já tinha o contacto de Rui na espécie há 4 ou 5 anos, pá, mas não, não quis de uma, alguma talha mandar o WhatsApp, ou seja, o que fosse, não faz o meu estilo. Ok, então, mandar aqui para o, então, para o Facebook, agora, ao Facebook, ok. Isto é um grupo com mais ou menos 600 pessoas, que são meus alunos, ok. São, basicamente o público, eles são empreendedores, são empreendedores, ok. E portanto, eu provavelmente vou fazer, bem, isto é melhor ser de improviso. É, é, à força. Quando tiver, avisas-me, a malta vai chegando também, eu estou pronto também, ponho a gravar quando tu quiseres e, bom, aí vá. É, vamos embora. Vamos embora. Está a ligar. Ah, ok, fica live no Facebook também. A tecnologia é qualquer coisa. Pai, isto é, eu próprio que estou no meio da tecnologia desde 1991. Ainda estás a ficar-te bem, pá, ok, isto também é possível, fogo, pá, nem eu pensei. Realmente é verdade. E as coisas que a gente faz é uma coisa do outro mundo. Bem, ah, já estamos ao vivo, ok. Bom, então vamos embora. Olá pessoal, bem-vindo ao Kia Marketing Secrets, hoje com um convidado hiper-mega especial, alguém com quem eu já ando a pensar, entrevistar para aí, no mínimo, há uns 3, 3, 4 anos, ok? Sim. É verdade, é verdade. 3, 4 anos. Porque temos uma coisa em comum, que são artes marciais. E, portanto, as artes marciais são daquela coisa que quando alguém tem, a gente de repente, e se vemos o trabalho e achamos piada, começamos a ficar conectados. Bruno, antes mais, obrigado por teres estar aqui, ok? E eu sei que também recebes mil e um convites, portanto, obrigado por estares aqui. Ah, bom, obrigado eu, obrigado eu. E, por exemplo, e agora diz isso há 3 ou 4 anos, uma pessoa até fica, é pá, caralho, essas... Realmente parece que às vezes os caminhos podiam se ter encurtado, mas, de facto, às vezes não... É incrível como as pessoas estão... Às vezes as coisas acontecem exatamente no momento que têm que acontecer, não é? Se calhar eu também precisava de maturidade para falar contigo, pá. Não, mas é mesmo assim, é mesmo assim, eu acho que é como tu disseste, existe um momento próprio, um timing certo, o universo cá, cá se arranja em relação a isto. Olha, a tua primeira pergunta é, onde é que te vês dentro de 10 anos? Oh, oh, então... Esquece para isso. Porque o empreendedorismo começa logo com essa... Opa, ouve lá, ouve lá. Esquece para isso. É mesmo a Tim Ferriss. Eu achei piada à pergunta, porque é realmente aquelas perguntas que são tiradas do tipo de bolso, ou então coloco o porquê. Embora sejam perguntas importantes, sejam perguntas importantes... São, super, super. Principalmente, principalmente, acho que há dois momentos que são importantes, que é, quando a gente começa, porque às vezes estamos a começar, é pá, estamos a começar ao paginar dinheiro, ou seja, o que for, mas existe um porquê. Não interessa qual é, existe um porquê. Porque eu costumo dizer que nós, enquanto empreendedores, temos cinco tipos de liberdades que queremos atingir. Liberdade financeira, a liberdade de tempo, a liberdade geográfica, a liberdade com quem queremos trabalhar, podemos escolher. E é forte essa também. Muito forte, muito forte. Quando a gente chega lá, é tipo um... Finalmente... Não tem que adorar mais aquele gajo, é pá, caramba, eu pagava o dinheiro todo o mundo para esta liberdade. Exatamente. E de início, de início a gente tem que engliçar, porque é mesmo assim. De início não dá, estás numa prisão autêntica. E a quinta é propósito. É a gente começar a achar que tem um propósito, percebes? E eu acho... E eu começar por aí. Eu acho que tu tens um propósito, caraças, em termos de... Porque agora estás a fazer um trabalho impressionante. Lançaste aqui a série da quarentena. Porque já lá vamos. Porque já lá vamos. Já lá vamos. E que... Eu disse aqui, eu disse uma vez numa desses lives, que estás mesmo a fazer um serviço cívico. Porque é mesmo verdade. Ok? Tens ali 500, sempre 500 pessoas, quase 700, 500 pessoas a treinar, que vão... Que no final deste treino não vão ser iguais. Não vão ser iguais. E a gente já vem pelos comentários, não vão ser iguais. Mas a gente já lá vai. A gente já lá vai. Bom, antes de mais, só para introduzir, porque as pessoas conhecem todas as digas dos Salgueiros. Eu já estou a ver aqui os comentários, a começar aqui a chegar o pessoal. Aqui estou todo... É lá, já estão 60 pessoas, 80. Conta um bocadinho da tua história. Como é que... Bem... Aquela pergunta do... Quem é Bruno Salgueiro? Não, acho que é relevante. Acho que é relevante, porque às vezes... Há mais amálgamas, não é? Há mais camadas do que ser só aquela coisa do personal trainer convencional, que nós vemos nos vídeos. Todas as pessoas, obviamente, têm a sua história. Mas lá está. Nós temos uma coisa em comum, que é as artes marciais. Portanto, eu tenho mesmo que começar por aí. O meu ídolo, por acaso, aqui atrás, agora está o Mohamed Ali, que também é um grande ídolo. Mas não... Curiosamente... Deixa-me só interromper. Curiosamente. Isto vai ser um bocado de conversa. Isto não é bem na entrevista. Claro. Curiosamente, o Mohamed Ali era uma das pessoas que mais inspirava o meu mestre japonês. E tanto é que a nossa posição é... Veio um bocadinho do Mohamed Ali. É incrível como alguns atletas... Neste caso estou a falar de atletas, porque quando eu falo do Bruce Lee não é tanto pelo atleta, até porque ele não competiu. Portanto, estamos a falar de muito mais do que só um atleta. E, obviamente, o Mohamed Ali também é um ser humano incrível. Não é só por atleta. Até é quase redutor chamar-lhe boxer. O homem é um ser humano fantástico. Mas... É incrível como eles mudaram mesmo a face do desporto e das artes marciais. E com a técnica e com a... Passar do teoria à prática e olhar para eles a quebrar as regras de muito do que se aprendia no boxe. Coisas como andar sempre com a guarda alta. De repente temos ali um gingão a saltar de um lado para o outro. E uma das histórias mais fascinantes dele, não querendo alongar muito, mas uma das histórias mais fascinantes, é que acho que houve um treinador dele que tentou pô-lo mais old school, pô-lo mais... O chalado. O chalado. E o gajo acho que nunca levou tanta porrada na vida quando fez essas diligências todas. Portanto, assim que ele começou a jogar, ele, a fazer Mohamed Ali, foi tipo, não, 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 caga-lhe, tu tens que estar bem na tua forma, no teu estilo, não vou estar a limitar-te com os padrões básicos e tradicionalistas. Bom, mas estava a dizer, quando eu tinha 9 anos, eu e a minha avó fomos ao cinema e eu acho que nós já devíamos ter esgotado tudo o que era filmes de desenhos animados e então eu vejo um póster de um senhor a dar um pontapé lateral com um sol por trás, a dizer, dragão, a vida de Bruce Lee, que era um filme sobre a vida do Bruce Lee, não era com o Bruce Lee porque ele já tinha morrido há muitos anos, mas eu tinha 9 anos, fui ver esse filme e fiquei maluco, eu queria ser o Bruce Lee e eu ainda só tinha uma ideia abstrata de quem era o Bruce Lee porque eu não tinha visto o Bruce Lee, tinha visto o filme sobre o Bruce Lee com um atrator que é o Jason Scott Lee e adorei aquilo, fiquei maluco, obriguei quase os meus pais a inscreverem-me no Kung Fu, por acaso, e aqui já é do género, tipo o momento eureca, em Ernestade, que é onde eu vivia, portanto, nos arredores de Lisboa, havia Kung Fu, que é tipo uma coisa que é quase dádiva dos céus e lá fiquei a praticar artes marciais, a praticar Kung Fu, neste caso, durante 10 anos e a querer sempre absorver mais, fiquei viciadíssimo em filmes de artes marciais, é uma coisa que eu sou completamente viciado, e então fazia aquela coisa que qualquer bom jovem empreendedor faz, que é ir ao clube de vídeo, alugar e depois gravar de uma cassete para a outra, não é? Tipo, nem uma piratinha, piratinha de bandido, estás a ver? E então já tinha mais de 400 filmes de artes marciais e do Jackie Chan já eram 80 e tal, era tipo, tinha mesmo uma listinha e depois veio a internet e ainda nas alturas do Alta Vista e do Yahoo, para quem se lembra, para os antigos, como nós, ainda se lembram disso. Tu estás com a que idade? 35, eu digo antigo, é só para vocês. Eu ainda bato para os pontos, ok. E então, mas pronto, nos primórdios da internet aquilo era, foi tipo uma dádiva para mim, porque em vez de ter que andar aí nos clubes de vídeo à procura dos filmes e não sei o que, de repente tenho uma forma de vê-los ou sacá-los ou ter mais informação que antes tinha que ser tudo através do telefone a fazer perguntas, a mandar, sei lá, a mandar cartas, ainda lembro de receber cartas, de receber cassetes de vídeo que eu comprava, que só os portos de envio daquilo eram gigantescos, lembro-me que esteve uma vez 12 contos numa cassete instrucional de pontapés no ar e não sei o que. Sim, na altura não, não tínhamos acesso que hoje em dia temos, quer dizer, era uma coisa... ainda por cima eu também não tinha cartão de crédito nem nada que se parecesse, então eu pedia a um amigo dos meus pais para trocar euros por dólares, ele arranjava-me 12 contos em dólares, na altura já não lembro quanto é que era, mas tipo, eu mandava por carta à confiança completamente para uma produtora e os chacanas demoravam 4 ou 5 semanas mas lá chegava a cassete e eu, epá, eu já estava a arrugar as pragas a pensar naqueles que ficaram com a minha toda não sei o que, mas não, mas os gajos, posso dizer as neiras? Não. Podes à vontade, esquece-se. eu disse cabrões, fiquei-te bem meio no céu, peraí, e então lá chegavam as cassetes e eu tipo pronto, ok, mas aprendi, aprendi imenso com aquilo, quando tens só uma cassete de vídeo instrucional, quando só tens um tutorial, vais rapá-lo todo. Estouras até a fita ficar completamente e com o slow motion que a fita começava a ficar assim meio... as fitas ficavam todas tramadas, todas raspadas. Passei exatamente todo o mesmo, também de cassete, né, que comprar, exatamente, quer dizer que também eras fã dos Jovens Heróis de Shaolin, ou não? Sim, apesar de não ter apanhado porque ainda foi anterior a mim. Interior a ti, é. Ou seja, eu só descobri os Jovens Heróis de Shaolin porque muitas pessoas falavam-me nisso, ah, Shaolin, isso era o Jovens Heróis de Shaolin e cantavam a música e não sei o quê, e eu ficava tipo a sério, mas isso é o quê? e por acaso descobri uma vez um clube de vídeo perto de minha casa que tinha duas ou três cassetes com vários episódios seguidos, ou seja, eles depois fizeram coletâneas dos Jovens Heróis de Shaolin. Mas para quem já tinha visto filmes do Jackie Chan e voltava atrás e via os Jovens Heróis de Shaolin, era muito teatro, aquilo era mais tipo telenovela. E então eu olhava para aquilo e tipo, é, isso daqui já é muito, não tem nada a ver com o que eu já vi do Drunken Master e do... É, eles chamam-lhe aquilo ópera chinesa. É, ópera chinesa. Pois, é. Muito bem, então fizeste os dez anos de Kung Fu e depois, o que aconteceu? Depois, mais tarde, depois de terminar os dez anos de Kung Fu, fiquei um bocadinho desmoralizado porque achava que cá em Portugal isto das artes marciais nunca ia dar em nada, nós estávamos presos ou estávamos ligados a uma federação de Kung Fu que o meu mestre e o mestre que é presidente dessa federação não se deram muito bem e então nós fomos retirados das competições que era das únicas coisas que ainda me davam bastante prazer e então eu acabei por me chatear com o meu mestre também um bocadinho por causa disso e saí do nada, olha, nem disse nada, foi mesmo à estúpida, à puto estúpido, não é? Mas comecei a seguir outras coisas, a tentar outros esportes, ainda fui um bocadinho para o rugby, fui um bocadinho para o polo aquático porque só estava a levar amonas na água, eu não estava a dar nada bem com aquilo, e puxões por baixo, era um elefante a tentar subir ir às árvores, era mesmo terrível, era zero, zero, era mesmo o desporto menos indicado do mundo para mim, mas continuei a minha saga e mais tarde descobri também o crossfit, etc, agora, no meio disto tudo, eu tornei-me duplo de televisão, após uns bons anos em que estava ainda ligado ao desporto e a treinar e a manter-me em forma, eu já não estava sequer nem aí para as artes marciais e para os filmes de artes marciais, mas houve um amigo meu que eu tinha conhecido quando ainda eram as alturas do Alta Vista e não sei o quê, portanto, nós tínhamos reuniões, eu participava num fórum de artes marciais português e foi assim que eu comecei a corresponder-me com alguns praticantes de artes marciais, e havia um rapaz de Portimão chamado David Chan que praticava, também praticou Kung Fu e praticava... Ah, ele é parecido comigo, não é? É, exatamente, é, 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 também tem... É farto, é farto, também tem uma farta cabeleira, exatamente, e ele... e ele na altura, eu por acaso passava férias em Portimão, então nós costumávamos juntar-nos durante as férias no verão e treinávamos juntos. Um dia mais tarde, aos 18 anos, eu acabei por não saber muito mais dele, mas ele foi para os Estados Unidos seguir o sonho, ou seja, aquilo que eu se calhar devia ter feito, que era reunir os testões e ir para fora, tentar descobrir outros mundos e tentar seguir aquilo que eu sempre quis, ele foi fazer isso. E um dia mais tarde, muitos anos depois, estava eu na bancarrota, distribui portas-chaves à porta do Tivoli, porque eu entretanto metia a mente tudo o que era trabalhos de part-time e de hospedeiro e de congressos e não sei o quê, pronto, tudo o que era pescados para tentar ganhar algum dinheiro a Recipes Verdes, muito mal pago, não é? Há um dia que eu vejo e é tipo, olha o David, olha o Bruno, demos um abraço, ele vira-se depois, olha, eu estive nos Estados Unidos, fui para lá tirar o curso de realizador de cinema, de cinema, e por acaso, reuni lá alguns contactos, comecei lá a trabalhar como assistente de produção, assistente de realização, e depois tornei-me duplo e comecei lá a trabalhar como duplo com alguns dos nossos heróis daqueles filmes de série B que nós viemos do clube de vídeo, eu, cala-te, brutal, tu estás aqui a fazer o quê? Ah, eu gostava de criar uma equipa de duplos em Portugal, eu, hã? Peraí, peraí, estás-me a dizer que estavas nos Estados Unidos onde se passa a ação toda e vens para Portugal com o intuito e com o sonho de criar uma equipa de duplos em Portugal, para quê? Para fazer quedas nos morangos com açúcar? O que é que te está a passar pela cabeça? Desculpa lá, tens que voltar para lá, tipo, aqui está-se tudo a enterrar, ele vira-se, ah, eu acho que não, acho que aqui há mercado, não há nada mercado, vai-te embora, pá, ele assim, tens de toda a forma, não tens, continuas a treinar, estás fit, eu olho para ti vejo que estás fit, estás maior, estás mais musculado, mas eu vejo que estás fit, portanto, se tu quiseres, dá-me o teu número, tu agora também já vi que estás aí, não estás com nada que te prenda, portanto, se houver aqui algum trabalho eu chamo-te e fazemos, e eu, ok, vá, este gajo, este chinozinho está maluco. Mas não pensavas que iria ser chamado, basicamente. Nunca, nunca, pensei, se calhar este gajo, se arranjar alguma coisa, está-se bem, mas tal como muitas pessoas que passam pela nossa vida a dizer, olha, tu, um dia vamos, um dia vamos conseguir, olha, blá blá blá, tu não ligas, não é? Eu também já estava vacinado de esperanças em falso e estava bastante negativo com a vida, vá, era muito, pronto, ok, sei que tem nada para ler, só para situar, você está ali com que idade, nessa altura? Olha, foi com, devia ter 23 ou 24, Ok. Já, devia ter 23 ou 24 quando isto aconteceu, se calhar 25, não, 24, 24, devia ter 24. E o, e o David, nem passado, um mês, ligou-me a dizer, olha, tenho aqui um trabalho que eu gostava muito que fizesses, vem connosco, fazer os ensaios e não sei o que, eu tipo, é o quê? É uma manifestação para uma novela e nós vamos fazer, vamos coordenar toda a ação, é uma manifestação, portanto, vai haver muitos figurantes também, vai ser muito difícil de coordenar aquilo, preciso de ajuda, e eu gostava que tu fizesses um dos papéis que é um dos tipos da manifestação, insurge-se e vai correr contra o corte de intervenção e leva porrada dos tipos do corte de intervenção. Eu, oh, bora, bora, siga, siga, quanto é que é? Quanto é que é? Por acaso, eu estou a dizer quanto é que é, mas é a minha cena número um, a minha regra número um, é nunca perguntar o cachete, esquece de saberes qual é que eu trabalho e por acaso, nesta altura, sempre tive a, por acaso, é uma coisa que eu, há poucas coisas que eu gosto mesmo em mim e esta aqui, o próprio David diz sempre, olha, o Bruno nunca me perguntou quanto é que é o trabalho. É, sempre que é. Cada vez que eu digo, olha, tenho aqui um trabalho, é do género, I'm there, não há aquela cena do quanto é que é. O quanto é que é lança logo a má imagem à pessoa que está a contratar. Semeia a desconfiança, não é? Semeia a desconfiança. Até porque eu, naquela altura, eu teria feito de borla, percebes? É do género. Estava-me alguém a dar a mão, ou parecia que alguém me estava a dar a mão para entrar num mercado de trabalho que me interessava muito e que era o meu sonho. Eu falo ia de borla e até tirava dias de férias se fosse preciso onde estivesse. Porque eu na altura também estava a trabalhar o telemarketing e até tinha um contrato, mas pronto, telemarketing, não é? E ao fazer isso, faria perfeitamente de borla sem qualquer problema. Pronto. Mas lá fui, fiz esse trabalho, correu tão bem e eu tinha tudo aquilo encolocado dentro de mim, toda a emoção, toda a raiva. Soltei aquilo tudo, era a cena perfeita para soltar, não é? Para ir contra os... tipos do corpo de intervenção contra a polícia e levar porrada, gostaram tanto que continuaram a chamar-me. Portanto, daí eu ter sempre um bocadinho aquela cena de pá, ainda bem que eu naqueles anos em que estive mais preparado a nível de seguir o meu sonho, eu nunca parei de treinar, nunca parei de treinar a musculação, nunca parei de andar a experimentar outros esportes. Se eu tivesse, desculpem a expressão, não quero que ninguém fique ofendido, mas se eu tivesse um gordo, anafado, cossentado e ele me chamasse e dissesse, Bruno, Bruno, tenho aqui um trabalho, eu ia para o primeiro, mas depois nunca mais ia porque ele via que eu não tinha mérito para continuar. Não ia acontecer, não ia acontecer. Não ia, mais vale a oportunidade não surgir, mas tu estás preparado, do que a oportunidade de surgir e tu não estás preparado. E hoje em dia eu tenho pânico disso. É a pior coisa que pode acontecer a alguém. Então começas a ser duplo e no meio disso tudo, entretanto duplo, personal trainer, todas essas coisas que vai abaixo do meu entretanto. E como é que no meio disso tudo tu entras no meio digital? Pronto, o personal trainer foi muito simples, nós continuávamos a trabalhar como duplos e ainda não parámos até hoje. E o duplo não é só a pessoa que faz as cenas arriscadas, eu depois tornei-me coordenador da equipa também. Portanto, o David começou a confiar em mim para ser a pessoa que faz a coordenação de tudo o que é situações de ação. Por exemplo, tu tens numa telenovela um ator e uma atriz que vão andar à porrada um com o outro a fingir que estão a fazer uma cena de violência doméstica, tu tens de ter alguém a coreografar e a coordenar essa situação para ninguém se magoar, para ficar mais credível, tens de conhecer as câmaras, tens de ter boas referências de tudo o que é ação, luta, porrada, seja o que for. E por causa disto, havia alguns papéis em que nós a treinar os atores, nós dávamos algum treino físico para eles curtirem um bocado. Eu como já era muito fã de fitness e já fazia musculação e já fazia muitos treinos de autenticidade e circuitos, etc. Achei que, para eu poder fazer um melhor trabalho e até porque já estava a surgir um negócio paralelo meu em que os próprios atores perguntavam-me a mim e a outros colegas, olha, não queres dar-me umas aulinhas fora daqui que eu parto os trocos? Eu queria ter mais credibilidade disso e pensei, vou tirar o curso, vou ter a cédula de personal trainer para ter também agora aqui mais um skill que eu possa adicionar a tudo aquilo que eu já tenho. Porque tudo o resto era muito de demonstrar, ou seja, fiz 10 anos de Kung Fu, mas quer dizer, eu não tenho um diploma a dizer que fiz 10 anos de Kung Fu, ainda por cima não existem as graduações, não é como no Karatek que eu digo, sou terceiro dan, nós tínhamos riscas nas calças porque na nossa associação diziam, olha, o citron negro é equivalente a ter os 4 riscas nas calças, era uma cena só para graduar e incentivar os alunos. Mas tu dizes e se alguém é tipo, este gajo tem 4 riscas, isto não é tão tabulado como, olha, sou terceiro dan de Kung Fu, e pronto. E não é bem a mesma coisa. E então, acabei por tornar um personal trainer também. E mais tarde, depois de tudo isto, havia um grande amigo meu que é o Luís Pissar, que sempre teve uma produtora que faz filmes, faz vídeos institucionais para empresas, etc. E nós, ele sabia que eu já era personal trainer, que eu trabalhava como duplo e volta e meia encontrávamos e começávamos a conversar, a dizer, um dia temos que fazer igual a coisa, esta cena do YouTube e não sei o que, fazer igual a coisa. E houve um dia que surgiu uma ideia de a minha vida como duplo era muito reativa, ficar à espera do telefonema, ou seja, estar preparado, continuar a treinar, mas imagina, podia haver meses em que trabalhava só uma vez ou duas. E financeiramente era fixe, era bom, valia a pena. Mas era um ioió, não era? Mas era um ioió, havia meses em que não havia tanto trabalho. Então, eu pensei, está-me a fazer falta aqui um processo criativo, algo que eu faça proativamente. Juntei-me com o Luís Pissarra e na altura também com o Ivo Saraiva que também editava. Então, nós os três criámos ali uma equipa muito a gíria e foi assim que surgiram as dicas do Salgar. Porquê? Porque os meus alunos de personal training faziam-me perguntas. O que é que eu como? À noite, antes de dormir. E eu ficava naquela, é pá, quem dera ter um vídeo para responder a estes gajos todos e eu não tenho que estar sempre a responder a esta pergunta. Então, surgiu assim, surgiu pela necessidade de, olha, vou aliar o meu talento criativo, vou pegar nas peças que tenho porque tanto o Luís Pissarra e o Ivo também são muito criativos e têm todo o know-how para tal, os skills. Portanto, vamos fazer aqui uma cena gira. e então cresceram ou nasceram as dicas do Salgar. Muito bom, muito bom. Então, antes de irmos mais fundo agora sobre as dicas do Salgar. como é que neste momento tu olhas para o panorama digital português? Como é que tu prestes atenção ou estás pouco marimbando? Como é que tu vês? Não, não, não. Não me estou nada marimbando e até... Eu também sou de ciclos. Imagina. Eu já aprendi a deixar fluir nisso. Porque, por um lado, nós estamos sempre a falar na consistência mas, por outro lado, há certas coisas que assim que tu aprendes a fazer minimamente bem também não precisas estar sempre a martelar na mesma tecla. Por exemplo, edição. Quando eu aprendi a editar foi uma liberdade do Caraças porque eu valia o mal túnico. O Ivo foi pai e o Ivo não conseguia dar conta do recado e entregar-me os vídeos todos os domingos. Isto é algo que nós falamos abertamente até para o povo. Puta, eu preciso do vídeo para domingo. E ele, está bem, está bem, está a exportar. Está a exportar mas segunda-feira ainda estava a exportar. Então eu decidi fechar-me. E se vais lembrar como é em Angola quando se diz ah, estou a chegar quer dizer que a pessoa está a sair do banho. Exatamente. Epá, já. Exatamente. Eu também já gravei em Angola e consigo relacionar-me completamente com aquilo que estás a dizer. Era muito complicado. Nós dizíamos agora dás um soco com a direita. Tens dúvidas? Nenhuma, chefe! Ok, dava tudo. Deixa o que a esquerda. E eu, pá, isto tudo está muito complicado trabalhar assim. Mas tudo bem. Tudo bem. Também a culpa não é deles, coitados. Nunca tiveram essas coisas. Mas, por exemplo, a nível de edição, quando eu aprendi a editar e fechei-me durante uma semana a editar, fui consistente essa semana mas depois, assim que já sei editar, ok, já sei que tenho esta ferramenta. Também não preciso estar todos os dias a receber as novidades do Premiere. Pronto. A mesma coisa com o marketing digital para mim, ou seja, eu tenho picos, tenho altos e baixos, sei que eu estou mais interessado em ver os números e não sei o que, não sei o que mais, mas se eu começo a sentir que estou a ficar muito paranoico com isso, eu penso, é pá, peraí, peraí, tem que haver aqui também um bocadinho de impulsividade do meu lado artístico e não posso estar só a olhar para os números e a ver o que é que as pessoas gostam, eu também tenho que sentir um bocadinho que eu posso ensinar ou mostrar às pessoas o que é que eu gosto e pode ser que, feito com o carinho devido, eu consiga puxá-las para o meu lado também. Pronto. Por isso, eu ando atento mas nem sempre estou atento a tudo e há certas coisas que eu faço de propósito para não estar tão atento também que é para não me limitar. Se eu começo a ver demasiados vídeos de fitness americanos, por exemplo, perdes a tua voz, perdes a tua voz, perdes a tua manutenção, é verdade, é verdade. Por isso, para responder à tua pergunta, pronto, fizeste uma pergunta um bocadinho de jornalista, ou seja, o seu ando atento ao marketing digital, ando, ando atento aos Instagrams, à insurgência do, insurgência, não sei se é uma palavra, ao advento do TikTok, como é que está mais ou menos o Facebook agora, quer dizer, tenho essas preocupações, sim, agora, se vou muito fundo, eu diria que, às vezes, não vou tão fundo como deveria, talvez. Muito bem, então, uma excelente ponta para irmos então para o Paz Dicas de Salgueiro, porque, assim, neste momento, tens mais de 350 mil subscritores, embora, é sempre um break number, como eu costumo dizer, é sempre um break number, porque, os números, os números, a certa altura, são bons também para o nosso ego, claro que são, claro que são, mas, mas, eu costumo dizer, os números só são bons se apresentar isto, se apresentar resultados, se apresentar resultados, a poeta, não, 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 não dá. Já deve estar mais ou menos nestes 39 milhões de views, assim, mais ou menos, coisa menos coisa, não, sim, sim, é por isso. E começaste, começaste em 2010, digamos, na brincadeira, com que há uns vídeos só na brincadeira, até fui investigar, dia 30 de setembro, 2010, quando abriste o primeiro, a fazermos um kick de 540 graus, por acaso, muito bom, muito bom, e depois tragas uma, uma porta, devido ao, enfim, o vídeo dá-me um problema, pois é, pois é, pois é, são alguns segundos, mas são boas, depois é um vídeo mais sério, com um thumb, com, digamos que coisa tudo bem pensada, é do dia 13 de 10 de julho e 13, ok? E, pois, desde então, desde então, tem havido a tal consistência, porque... Ou seja, esse foi o primeiro vídeo das dicas, exatamente, é o que comer e como comer, ou quando, é o que comer e quando comer, como comer, acho que todos sabem, exatamente, e aquilo que eu te queria perguntar é, antes de, eu tenho aqui algumas perguntas que eu acho que são, que é, uma coisa que eu vejo nos teus vídeos é que, nós e Martins falamos que, quando nós, quando nós queremos, nós disputamos duas coisas, puxamos a atenção e a retenção, ou seja, as pessoas estão, sei lá, no Facebook, estão a fazer com o dedo, estão a fazer assim com o dedo, não é, a fazer scroll, e o nosso, o nosso objetivo é parar o dedo, que é ganhar a atenção, e depois é fazer com que o dedo faça assim, que é clique, que é a retenção, que é para a pessoa querer ver, e tu não sei se sabes disto, mas tens isso, tens claramente isso, que é, no início tens, tens ali um início, que capta a atenção, e depois ao longo do vídeo, tens realmente uma grande retenção, e utilizas duas coisas, que eu acho espetaculares, e que eu gostava que de alguma forma, explicasses qual é o teu meio de pensamento, que é, estratégia, tens uma linha, tens uma linha bem definida, ou seja, tens um objetivo, sei lá, como fazer splits, então tens ali um objetivo bem definido, e por outro lado, tens humor, que é um fator fundamental, fundamental para depois a pessoa também ficar motivada, do que ser só aquela tipo de professor, não é, agora vamos fazer, não, tens ali aqueles pontos fulcrais de humor, sem ser stand-up, exato, exato, sem ser stand-up, qual é o teu processo criativo, eu gostava de saber, bem, eu, o meu processo criativo, eu acho que uma das melhores coisas, e ainda bem, é quase difícil, é difícil ter esta noção, ou na altura, foi difícil ter esta noção, porque assim, todas as pessoas, ou todos os rapazes e raparigas, queriam ter um irmãozinho, quando são filhos únicos, e no meu caso, o facto de ser filho único, fez-me passar tanto tempo sozinho, que eu acho que a melhor coisa, para ajudar ao processo criativo, foi, os filmes que eu vi, a carrada de filmes que eu vi, sem saber os nomes das coisas, é um bocadinho como o inglês que eu falo, se tu me perguntares, algumas noções gramaticais, eu sei-as intuitivamente, por causa da carrada de inglês, que já ouvi falar, e por causa da carrada de inglês, que já falei, mas, no entanto, eu não desejo explicar os nomes, mas, eu com as gravações, e com os planos, e os ângulos de câmara, etc, as noções que eu tenho, e daquilo, e do timing, era algo que já me vinha muito intrínseco, ao trabalho que eu fiz, a brincar, a brincar, seria trabalho de casa, e seria estudo, que eu fiz durante anos, a fazer pausa, e a fazer slow motion, e a gravar, e a regravar lutas do Jackie Chan, e do Bruce Lee, etc, portanto, o meu processo criativo, é muito mais intuitivo, do que a pena, do que aquelas pessoas, que são muito de, vou já escrever tudo no Excel, e há aqui uma analogia engraçada, que é, por exemplo, nos Estados Unidos, eles a gravar, têm sempre uma forma, tem que ter um storyboard, tem que ter tudo, limite delineado, é tudo muito corporate, toda a gente tem que saber, o que é que tu vais fazer, e cada vez que o Jackie Chan, foi gravar aos Estados Unidos, o gajo passava-se, que é de género, pá porra, se eu quiser subir a uma árvore, eu não tenho que acionar 30 seguros, deixa-me subir àquela árvore, se estás a favor, posso subir àquela árvore, 3, 2, 1, go, põe a gravar, põe essa merda a gravar, bora, e está feito, mas nos Estados Unidos, olha, peraí, vai ser processado, vamos todos ser processados, vai tudo acabar, tem que ter um storyboard, tem que ter não sei o quê, portanto, eu identifico-me muito mais, com a forma deles fazerem as coisas em Hong Kong, que até, imagina, uma cena de luta, só para continuar a analogia, tens 3, 4 golpes, são gravados 3 ou 4 vezes, com aquele plano, e eles não sabem, que 3 ou 4 golpes, é que vão gravar a seguir, não está ainda delineada, de género, pé com a perna direita, eu sou um bocadinho assim a gravar, o que de início, podias chatear um bocadinho, o Pissarra e o Ivo, estás a ver, até porque o Ivo chegava, a edição ia dizendo, peraí, mas isto agora não está gravado por ordem, era tudo muito de coisa, não, por acaso, isso não é verdade, nós até gravamos sempre em sequência, normalmente gravamos em sequência, para ser mais fácil ordenar, porque eu já sei, mas deixa-me só interromper, mas como é que, primeiro tens a ideia, tipo, ah, hoje vou fazer sobre splits, baseado em perguntas que me fazem, baseado em, imagina, estou a guiar e eu correr um do género, tipo, olha, isto era uma cena fixe, baseado em, estou a ver um filme e de repente é tipo, vejo alguém a fazer aspargata, e é tipo, olha, como eu também faço aspargata, deixa cá, reunir aqui uma série de exercícios, ou seja, eu comecei a ficar, a minha parte do cérebro que está atenta, e a absorver, e a tentar apanhar ideias novas, ficou muito mais aberta, desde que eu tenho uma plataforma, não é? Portanto, a partir de agora, eu estou a ter uma conversa, estou a beber uns copos com os amigos, e alguém diz uma frase, gira, e eu, espera aí que isso dá um bom vídeo, espera aí, espera aí, dá-me dois segundos, então começo, a tua primeira coisa que eu faço é escrever, uma ideiazinha no telemóvel, nos notes, estás a ver, mas depois acaba por ser muito intuitivo, e ah, de facto, tens razão, eu acabei por me focar mais na execução, do que propriamente no aparecimento da ideia, o aparecimento da ideia, é pá, é coisas do dia-a-dia que me surgem, muito das aulas que eu dou, muito de convivência, vou buscar muitas referências a outras coisas que não têm nada a ver com artes marciais, também, vejo alguns vídeos de concorrência, entre aspas, para ver também o que é que eles andam a fazer, e penso até do género, olha, se calhar faria aquilo, mas vou fazer de outra maneira, portanto, não vai ser copycat, acho que seria uma coisa diferente, feita mais à salgueiro, portanto, é mais por aí, e escrevo logo, imediatamente no notes, porque aprendi aquela máxima de nunca utilizas a tua cabeça como gaveta, porque a carrada de a descuidência... Péssima ideia, não é? Naquelas, aquela gente, é pá, lembra-me disso, isto é espectacular, amanhã faço, amanhã, peraí, o que era mesmo? É pá, é que é mesmo, é incrível, uma pessoa pensa, não, não, esta não me vou esquecer de certeza, no dia a seguir é tipo, fogo, era pontapé com a direita, era com a esquerda, era o quê? pá, não me lembro de nada, era abdominais, era assim lá, exatamente, então, depois, depois, então, chegas para a execução, e quando estavas na execução, que disseste, já tens a experiência, conheces os ângulos das câmeras, é certo, e isso nota-se claramente, por acaso, como é que, mas como é que depois, pensas os elementos também do humor? Isso é um ponto importante. Se houver alguma coisa, que eu já me ocorra de antemão, imagina, às vezes o próprio vídeo é uma piada, certo, eu fiz um vídeo, por exemplo, que a premissa do vídeo, era uma piada, que era tipo um sketch, para mim é um dos vídeos mais bem conseguidos das dicas, que é os 3 melhores exercícios abdominais, estava eu a falar com o meu editor, e estávamos a ver algumas referências, estávamos a ver coisas, a curtir, estás a ver tipo de, olha este vídeo do YouTube, olha este, e eu lembrei-me, é pá, curtir, vai fazer um vídeo de fitness, tal como temos vindo a fazer, e já tínhamos 3 ou 4 anos de dicas, mas curtir, vai fazer um vídeo de fitness, com base num filme, imagina fazeres um vídeo, tipo, bom, mau e vilão, mas depois dás uma dica de como, sei lá, fazer abdominais, e eu lembrei-me do Só, aquele filme do Só, do, do, do Só, eu nem sei qual é que é o nome em português, mas é o, aquele do Jigsaw, que faz as, I wanna play a game, quero jogar um jogo, e depois as pessoas têm que fazer um jogo, se não morrem, e então é tipo, eu estou preso, lembrei-me que eu podia estar preso num ginásio, todo amarrado, de repente tenho o Jigsaw, tenho o bonequinho a falar comigo, a dizer, Bruno, tens 10 minutos para descobrir os 3 melhores exercícios abdominais, senão ficas aqui fechado para sempre, e eu, não, e depois fizemos daquilo quase um filme, uma curta-metragem, com 3, 4 minutinhos, em que eu estou ali, pronto, claro que está, acelera as partes do, e há jump cuts nas partes dos, dos 10 minutos que eu tinha para descobrir, mas ficou tão giro e tão engraçado, que eu, essas ideias, por exemplo, eu tenho que escrever de antemão algumas piadas, que, algumas piadas chave, que eu sei que vão funcionar, que é para depois no dia não estar, tipo, agora deixa-me ocorrer, mas eu diria que 70% ou 80% das piadas, surgem-me lá, a gravar, porque eu, sem ver o local de filmagens, e nós não fazemos aquilo que se chama uma reperagem, que é tipo, ir ver o local de filmagem antes, nós só, in loco, quando estamos a gravar no ginásio, eu vejo uma senhora ali ao fundo, e dizem, olha, vou perguntar àquela senhora se quer entrar no vídeo, percebes, este tipo de ideias, tu, se tiveres de antemão, pode não haver uma senhora na altura, pode não haver alguma coisa no vídeo na altura, no vídeo, no local onde estás a gravar, e pode aniquilar a tua ideia, que era espetacular, e que gravaste, mas depois é tipo, portanto, as piadas surgem quase sempre diminuindo. No momento, não, porque eu estava a ver uma de glúteos, com uma amiga tua, uma personal trainer, exato, a Andréia, sim, exato, sim, e... Ah, não, a da porrada. Sim, a da porrada. A Daniela, a Daniela, a da porrada, sim. E estava muito boa, tinha piadas, tinha aquelas, tipo, ela é realmente muito forte, eu sou muito mais fraco, estava, e portanto, isso era aquelas coisas que realmente captam a atenção da pessoa, e ao mesmo tempo a pessoa está a aprender. Yeah. Eu tenho uma amiga, não sei se conhece, ela é brasileira, chama-se Katia Damasceno, ela tem 6 milhões de subscritores no YouTube, é o maior canal de YouTube de sexologia. Ok, essa não está mais... O tema puxa, o tema puxa. A pessoa que está por trás daquilo, da estratégia, é o Ladadinho, é um amigo meu, e a Katia, a Katia é absolutamente excepcional, é uma comunicadora absolutamente incrível, e tu tens N sexólogos a falar, inclusive em inglês, seja o que for, mas não tens a pinta dela, e a pinta dela, é mesmo exatamente, tem um bocadinho disso que estavas a dizer, ou seja, ela, no momento, no momento, saca as piadas, e a gente tem que ficar ali, temos que ficar ao mesmo ali, e estamos a aprender, e é mesmo também interessante, tem tal retenção, e isso é mesmo engraçado. Aí é mesmo um processo intuitivo, é mesmo, tenho que confiar na minha intuição do próprio dia, o que também já aconteceu foi, eu próprio ir ver filmes depois, vídeos meus depois, em que as pessoas veem, ah, aqui estavas um bocadinho em baixo, se não estavas, eu não estava em baixo, simplesmente naquele dia, não me surgiram piadas, ou seja, às vezes até é bom, dentro de um tópico, escrever duas ou três piadas, que eu sei que vai ser giro utilizar, mas também às vezes, há piadas que eu estou aqui agora, lembro-me, e é tipo, isto é ouro, isto é brutal, depois do dia de género, hoje não estou a sentir esta piada, não estou a sentir, não vou fazê-la bem, vai ser muito aforçado, por isso, uma vez que não estamos em Hollywood, eu deixo muito à vontade, de intuição, e de instinto do próprio dia, de improviso. Muito bem, já agora, só para todos que estão a ver, se vocês ainda não seguem o Salgueiro, vão a Dicas do Salgueiro, aconselho claramente, vão lá e subscrevam, e ativem o sininho, porque vale, vale mesmo a pena. E na entrada do, já agora, por falar em piadas, na entrada do canal, tem um que é o Pintas, não é? Que é o Pintas do... Ah, o Pintas do Ginásio, sim. O Pintas do Ginásio, e portanto, esse é um género de clipe, que realmente saca o estereótipo, o estereótipo, não é? O estereótipo, é estereótipo, é verdade, é verdade, do balneário, e portanto, é mais um exemplo do vídeo, que mostra isso, percebe? Mostra essa capacidade de retenção. Por exemplo, esse vídeo, é um vídeo, em que eu estou, a fazer aquele idiota comum, do ginásio, que está a se ver ao espelho, e a fazer força com os músculos. Sim. Mas eu meto uma música, e começo a abanar as maminhas, a fazer aquela contração do peitoral, ao som da música. Esse vídeo ocorreu-me, porque eu estava a guiar, e lembrei-me, epá, uma cena que as pessoas sempre acharam graça, foi eu a abanar as mamas, estás a ver? As pessoas acham graça, tem que fazer qualquer coisa com isso, ou seja, aí a ideia foi, veio já, do skill, que eu sei que faço, ou seja, às vezes a ideia vem de, eu faço a espargata, eu sei que é uma coisa, que as pessoas gostam de ver, tenho que arranjar aqui uma ideia gira, para enfiar a espargata num vídeo. Às vezes vem de, eu tenho este skill, é show-off, eu quero mostrá-lo. Para mim é muito importante haver pelo menos 20% de show-off num canal de fitness. Ah, isso é interessante, isso é interessante essa perspectiva, ok, isso é interessante. por isso lá está, cada caso é um caso. Sim, até porque tu, às vezes, associas a determinadas coisas, sei lá, da espargata, associas, por exemplo, ao Van Damme, de um doce, ou seja, há esses ângulos. Eu achei curioso, porque eu não sabia, foi agora de repente que eu vi, que tens um canal chamado Bruce Willow, em inglês. Tem um canal em inglês, já, em inglês, curiosamente, e já está a crescer. Está a crescer, está a crescer, já, já. Está bem, quer dizer, a comparar com o português é tão mais vagaroso, mas também está muito mais embrionário tem um ano e pouco. Então eu olho para aquilo e é tipo, é ir pondo, é ir semeando e... Sim, ou seja, a tua estratégia nesse momento é apenas ir colocando, ir semeando e vendo o que é que vai acontecendo e ao mesmo tempo também teres um, digamos que um cartão de visita para os convidados que vais tendo? Sim, eu tenho o sonho e lá está, se tu me perguntas onde é que eu quero estar daqui a 10 anos, o máximo que eu te posso dizer é eu gostava que fosse o maior canal, o melhor canal de fitness de sempre. Isso é possível? Isso é possível agora, só tens de definir o que é que é ser o maior canal de sempre. É em número de escritores, é em número de views, é em resultados a partir daí. Pronto, isso aí... Sabe, às vezes nós temos estas discussões em... Sabe, pessoalmente com... Epá, eu não me considero nenhum deus no Martin, mas acho que já sei umas coisas. Claro. e a mim não me interessa ter um canal... Às vezes está a discutir os números, está a discutir, ah, isto tem uns números mutuals, está bem, mas o quanto é que isso se traduz em... em dinheiro? Ok, vai tudo depender do que tu queres. Exatamente, ou seja, tudo depende de qual é o resultado efetivamente que queres para depois dizer assim. Isto realmente é um sucesso, é o maior canal, é o maior canal em que... Eu tenho uma amiga minha, ela chama-se Bill... Ela chama-se... Ela chama-se... She's a Wallens, o apelido dela é Wallens, olha boa, agora não sei o nome dela. Diz que o Bill Wallens das pontapelhas. Foi isso que me baralhou, foi isso que me baralhou. Gabby, Gabby, a Gabby, a Gabby, ela tem um canal de inglês, ela é cina inglês, ela tem mais de um milhão de subscritores, mais de um milhão de subscritores, mas, é, brutal, mas ela faz em um ano o que eu fiz em três dias. Ah, pois, ok. E isso tem uma grande diferença, tem uma grande... Eu de vez em quando faço, ajudo-lhe a fazer alguns lançamentos digitais, portanto, ou seja, é preciso ver o que é que se faz, não é? O que é que se faz. Mas qual é... Ou seja, o teu objetivo aí, no de inglês, é apenas ir semeando e a qualquer altura algo queres acontecer ou para já é só go with the flow? Tem que ser go with the flow, senão vou ficar muito impaciente a pensar quando é que isto vai explodir. Já houve alguns vídeos que explodiram, portanto, já estou contente com o processo, ou seja, esta merda funciona mesmo, do género, quando tu continuas a semear, a semear e a fazer com vontade e com gosto e a olhar para o resultado final mil vezes como eu já olho, já estou mesmo viciado a olhar, a ver onde é que há um errinho, onde é que eu podia melhorar e não sei o quê, eu adoro o processo. E é engraçado, tu tens falado da questão do dinheiro e não sei o quê, eu garanto, eu nunca fiz nada no YouTube a pensar em dinheiro. obviamente sabe bem ganhar de dinheiro, não vou armar-me em monstros, o que eu estou a dizer é, é muito mais importante para mim a legacy de ter um canal diferente e ter conseguido ser um gajo criativo a fazer vídeos que eu olho e é tipo, daqui a 30 anos eu olho e é tipo, que é ganda, esta merda é mesmo boa, caramba, nós juntámos as nossas sinergias e esta porcaria foi um problema. Está aqui um vídeo do Caraças, está aqui um vídeo do Caraças. Isso para mim dá-me mais prazer do que ter ganho, sei lá, uns bons milhares de euros e que depois se calhar até acabei por estourá-los ou por, sabes, a nível de satisfação pessoal, eu até adorava, eu até sou aquela pessoa que até digo isto e às vezes pode ser uma crença limitadora para uma pessoa que é empreendedora ouvir isto, mas eu adorava não ter que me preocupar com dinheiro. É mais... Sabes que eu tenho um amigo meu chamado Steve McLaren, ele tem, ele constrói casas, como é que se chama, escolas, escolas no Cânia, ou seja, locais onde não há escolas, etc, e ele constrói escolas lá e ele diz uma coisa engraçada que é normalmente fala-se que a gente deve contribuir 10% daquilo que ganhamos, etc, e ele diz sempre assim, eu quero atingir um tal nível financeiro que eu dou 90 e isso consigo viver com os 10. já pronto, epá, isso é ótimo, isso aí então ainda é almejar muito mais alto do que o que eu almejo, mas a nível... Até porque com o dinheiro nós podemos ter outro impacto, podemos ter outro impacto. Digamos que se calhar tenho que calibrar isto com o tempo, porque eu percebo onde é que tu queres chegar com isso, mas eu diria que ainda almejo muito mais alto a nível de legacy, a nível de produto final, a nível de trabalho e de ver o resultado do meu trabalho do que a nível monetário. Sim, sim. Assumo francamente essa minha, não vou dizer fraqueza, porque isto cada um quer o que quer, não é? Há pessoas que são felizes com menos, há pessoas que são felizes com mais. Eu preciso de bastante para produzir. O problema aqui também é esse, não é? Portanto, tens toda a razão quando dizes tipo de género. às vezes, eu percebo que às vezes as pessoas dizem ah, o dinheiro não é tudo. E ah, o dinheiro não é tudo, mas o dinheiro ajuda muito a construir mesmo que tu sejas o Cezanne da Vinci, tu precisas de dinheiro muitas vezes e hoje em dia com produtos digitais, mais do que nunca, cada vez que nós recebemos dinheiro, vai o dinheirinho todo de volta para comprar novo material e para ter as melhores câmeras e para ter os drones e para ter o estúdio. Só o nosso estúdio onde fazemos podcast, aquela porcaria que custou os olhos da cara, literalmente, não é? Portanto, eu preciso mesmo de dinheiro para continuar a fabricar o meu produto. Agora já não volto ao burro e a gravar só com o telemóvel. Pronto, agora durante a quarentena estou a gravar com o telemóvel por causa dos lives e não sei o quê, mas pronto, até fica mais giro assim cru. Mas cada vez que eu fizer um vídeo como deve ser ou um podcast eu prefiro gravar com tudo aquilo que já... Não, é porque, por exemplo, neste momento, só, sei lá, neste momento estou a patrocinar o Badocas, o Safari, porque eles estão sem dinheiro para dar comida aos animais. Ou seja, é possível, quando a gente tem... E agora, nós fizemos o lançamento de um produto e nós dissemos que vamos doar 25 euros por cada pessoa que se inscreveu no nosso programa vamos dar 25 euros. Temos 10 mil euros quase que estamos a distribuir por famílias. Ou seja, esse é o impacto que a gente tem. Mas eu concordo contigo, eu concordo absolutamente contigo. Eu quando gravo um vídeo para o YouTube eu não estou a pensar muito na audiência. Eu estou a pensar eu tenho 2 minutos agora que tem 10 meses e dentro de alguns anos vão ver o pai. Vão ter ali uma livraria para ver o pai. Podem dizer que o pai era maluco. Até porque eu já te conto quais são os nomes deles. Podem dizer que o pai era maluco, mas de certa maneira eu... Ok, se eu quisesse ensinar os meus filhos uma coisa sobre empreendedorismo está aqui um arquivo e portanto tem a ver com com legacy, com isso. e já agora só por curiosidade o nome dos meus filhos é Dinis Kimé e Alice Kimi. São nomes japoneses Kimé quer dizer força e determinação porque Kim queres a energia e Kimi queres a energia também mas queres a mulher que se destaca. Tu podes dar esses nomes aos seus filhos? Podes dar? Não tiveste problemas no registro? Tive, claro que tive mas é impossível vencer alguém que não diz isto. Tu és um chato do caraças não é? Exato para o gajo ser bom no que faz tem que ser um chato do caraças eu já cheguei a essa conclusão. Não, temos e é um aspecto muito importante quando nós somos empreendedores eu acho que é um ponto fundamental. Não, eu descobri que havia já dois registros em Portugal e portanto com esses dois registros eu tinha jurisprudência para pedir se fosse se fosse sozinho se fosse assim de repente era impossível e portanto dentro de alguns anos os meus filhos vão achar que eu era um gênio ou que o pai era maluco portanto tem esta jogada olha tenho aqui um desafio para ti tenho aqui um desafio para ti que é temos aqui uma série de gente temos aqui mais ou menos quase 100 pessoas a ver e há muitas pessoas que gostam de ti e que têm dito aqui que que segue e que realmente concordam contigo que o dinheiro não é tudo é verdade sem dúvida alguma está aqui uma pessoa perguntando ah é uma coisa interessante se a duração dos vídeos é sempre igual se tens alguma preocupação com isso ou se apenas queres passar a mensagem não interessa o seu também sabes que é que me ensinou isso e eu já tinha eu já estava a começar a chegar a essa conclusão mas houve um dia em que na Prozis na marca da Prozis que eles têm estado com vídeos no início e eles fizeram assim olha de início nós já percebemos que de início as pessoas devem fazer vídeos curtos quando as pessoas ainda não conhecem mas quando te conhecem quando te conhecem podes fazer vídeos mais longos à vontade portanto não te preocupes em fazer vídeos mais longos quando eu ainda fazia vídeos para eles que houve uma altura em que ainda fazia vídeos também para o canal deles e eu fiquei tipo já eu estava precisamente a chegar a esta conclusão e estes tipos estão a confirmar isso portanto a duração eu acho que se uma pessoa estiver a começar deve fazer e como eu fazia tipo vídeos no máximo dois, três minutos não quer dizer que alguns pá por causa da natureza do vídeo e daquilo que eu tinha que explicar durante o vídeo acabavam por ir dar a quatro ou cinco mas esses vídeos ainda tinham que estar mais carregados com por falar nisto por falar nisto ou seja com rapidez de edição e com mais piadas ou seja ali passado um minuto ou dois de informação tem que haver uma piada qualquer para cortar senão a malta tipo eu já sei como é que é o spam da atenção das pessoas portanto eu de início começava com vídeos mais curtos hoje em dia não estou nada preocupado principalmente se forem vídeos de nicho se for um vídeo a ensinar golpes de boxe eu sei que quem gosta mesmo de boxe vai ver portanto não se importam de ver um vídeo de 10 12 vá 15 minutos se calhar também já é too much um vlog geralmente eu ando ali à volta dos 18 20 minutos porque as pessoas já veem um vlog como se fosse uma série sim um documentário um documentário um podcast aí eu ando um bocadinho à batatada com os meus colegas porque eles acham que eu devia ali a passar de uma hora e vinte uma hora e meia a terminar mas eu acho que se o tópico estiver a ser interessante até pode ir até às duas horas e meia que não tem mal nenhum e a prova disso é o Joe Rogan hoje em dia porque o formato longo é uma companhia nós não nos podemos esquecer que o podcast é uma companhia eu fico todo contente cada vez que há um podcast novo com uma pessoa que eu gosto é dizer ai que bom amanhã vou ter duas horas disto se fosse só meia hora ou 40 minutos ou eu não ouvia ou era tipo epá está bem nós já sabemos que em 30 minutos ou 40 não quebraste gelo nenhum ou pior estás só a tentar quebrar gelo e a falar ainda sobre o background da pessoa eu gosto que os podcasts tragam ferramentas e as ferramentas melhores e as histórias melhores e mais sentidas surgem passar destas vácuas já vamos em quê 40, 45 mais coisa menos coisa surgem passar desta imersão é verdade ou seja de início é o estabelecimento de rapor essas coisas sem dúvida porque de início tem que haver um bocadinho de apresentação para as pessoas tem que haver aquelas perguntas do costume muitas vezes o entrevistado ainda está em modo entrevista ou seja não é uma entrevista é uma conversa mas ele ainda está a responder tipo ganhei o campeonato X fiz não sei o quê estão com atletas é terrível eles estão habituados a dar entrevistas para a televisão em que dizem sim gosto muito de jogar com o Cristiano Ronaldo ele é um grande jogador eles ligam a cassete não é? ligam a cassete é sempre a mesma coisa nunca dizem nada é sempre muito politicamente correto e eu quero é o sumo que acontece passado 45 uma hora quero esse sumo portanto diria que não estou preocupado se é muito longo ou não mas acaba por ir dar a estes tempos os vídeos portanto vlogs mais ou menos 15 minutos a 20 podcasts entre uma hora e meia a duas horas e meia e os vídeos normais de dicas depende se for um vídeo generalista para pessoas que eu quero tirar do sofá entre 3 a 6 minutos é o ideal mas se for para pessoas que se for um tópico de nicho entre 8 a 12 não há problema muito bem acho que balizei sabes que eu aprendi uma coisa com o Jeff Locker que ele dizia sempre os vídeos não há curtos não há longos há vídeos chatos já exatamente não há curtos não há longos há vídeos chatos com a putada sem dúvida exatamente quando é uma coisa que esteja a puxar por ti é como as séries da Netflix não é? eu não sou muito fã porque normalmente eu sinto-me ofendido passado uma season ou duas quando eles já começam a dar a volta à música já começam a dar a volta ao script mas há comentários muito bem excepcional não sei se estás a acompanhar uma coisa chamada last dance já vi todos os episódios e estou mortinho para o episódio ou para os dois episódios que vão surgir hoje ou amanhã é hoje acho que é hoje é hoje é daquelas coisas que realmente vale mesmo a pena vale mesmo a pena e há outros Inside Inside Bill Gates Brain já vi também sim 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 brutal para quem não gosta de Bill Gates eu gostava mas era assim tipo amor-ódio estás vendo? amor-ódio mas começou a ver aquilo e tipo respect é assim eu com documentários sou mais fácil do que com séries com séries de ficção fico mesmo ofendido fico mesmo chateado quando eu sinto que me estão a dar a volta que é para eu ficar ali agarrado durante mais três ou quatro seasons por isso é raríssimo eu ver séries fico mesmo ofendido com eles olha já uma vez aconteceu assim uma cena assim um bocado de caricata a fazeres um podcast ou a fazeres um vídeo ou uma cena qualquer já agora estou curioso caricata a fazer um vídeo ou um podcast é pá a fazer vídeo já aconteceram milhares de coisas caricatas sei lá desde quedas blooperzinhos caírem-me os ovos ao chão há um famoso pronto no vídeo dos bloopers está se forem escreverem bloopers dicas de sogar há um que nós estávamos eu estava mesmo muito chateado porque não me estava a sair era daqueles dias em que não me estava a sair o paleio não me estava não estava a sentir não estava com vontade nenhuma estava com vontade de ir embora estava a pensar ainda me falta tanto do que eu tenho delineado das e dos tópicos que eu escrevi aqui para falar sobre proteínas sobre não sei o que ainda tenho tanta coisa para falar e está-me a chatear e a logística toda e não sei o que e quase a terminar de gravar o vídeo eu vir-me para o Pissarra para o meu colega e digo assim puto sabes o que mais vamos gravar tudo de novo isto está uma merda e agarro nas coisas e dois ovos que tinha na mesa começam tipo a rebolar mas eu não reparei neles estava a continuar a agarrar nas outras coisas caiu tipo um de cada vez assim então cai o primeiro e o gajo diz assim e o Pissarra diz assim puto e cai o segundo e ele puto mas foi engraçado que foi aquela cena que estávamos a precisar naquele dia para eu ficar bem disposto começámos os dois a rir e foi dizendo bora vamos lá então começar desde o início e agora até fiquei um bocadinho mais bem disposto com este mini blooper que aconteceu muita boa outras histórias é pá olha tipo quando nós gravámos o vídeo da espargata do Van Damme tivemos que ir ao supermercado eram 3, 4 da manhã a roubar os carrinhos do supermercado eu faço a espargata em cima de carrinhos então tipo guardámos os carrinhos ali onde é o aquilo agora é o que é nós a live ali no passeio marítimo de Algérs guardámos lá e foi lá que depois no dia a seguir fomos gravar e pronto e nós não tínhamos carrinha no dia a seguir portanto deixámos lá os carrinhos mas pronto olha aquilo devia ser um museu agora alguém há de ter aproveitado algum vagabundo deve ter aproveitado os carrinhos é o que é agora fizeste-me lembrar quando eu era escuteiro nós às vezes íamos roubar madeiras às obras para depois montar as casas e o que não é exato começou a fazer essas gêmeas isso é giro isso é giro olha desafio perdi sei lá dois três minutos consegues dar um programa porque nós temos para ir aqui 80 e tal pessoas a ver em direto a maior parte dessas pessoas que estão aqui a ver ou que estão no canal são pessoas que passam o tempo sentadas com aquelas expedições assim não é essas coisas todas ou seja estão muito também na secretária têm pouco tempo e neste momento estão mais por cá ok tu neste momento e há uma coisa que eu conselho de toda a gente que é façam os exercícios da quarentena do Bruno já agora Bruno é de segunda a sábado eu sei que há de vez em quando há dias tu alteras a hora mas normalmente eu não gosto disso mas tem que ser porque eu tenho aulas eu estou a aprender mandarim eu estou a aprender mandarim às segundas e às quartas entre as seis e meia e às oito e meia e eu para tentar estar o mais próximo possível da hora em que a maioria das pessoas podem escapulir do trabalho para ir treinar começa às cinco e meia portanto é às dezessete e trinta às segundas e às quartas mas todos os outros dias exceto o ano de domingo que é dia de folga do treino é às dezoito e trinta portanto é todos os dias às dezessete e trinta exceto às segundas e às quartas que é às dezessete e trinta mas eu não gosto obrigar a lembrar é em direto no YouTube das dicas do Salgar sim, exatamente muito bem mas vão lá vão lá porque é um treino que vale a pena e não é só isso há treinos a pagar e que são muito maus há treinos a pagar e que são muito maus e portanto eu gosto de reconhecer quando as coisas são boas e por isso não tenho problema nenhum em contribuir não, não fogo tu és o maior padrinho neste momento dos lives das dicas do Salgar e obrigado eu nem sei como te agradecer não, não é desagradecer enganado dos zeros enganado dos zeros não, não é desagrade-me obrigado obrigado pelo outro não, não é mesmo para contribuir sabes que tem a ver com uma coisa chamada que nós chamamos de marketing que tem a ver com gatilhos mentais e há um gatilho mental muito forte que é o da reciprocidade e então como tu estás a dar muito eu deste lado senti que também devia dar alguma coisa qual é a forma de poder dar ok é esta contribuir e depois o gatilho de reciprocidade a seguir foi contigo epá ele pediu-me uma entrevista eu vou dar entrevista é o gatilho de reciprocidade isso não é como nós sei lá temos Natal e um amigo nosso vem ter connosco e dá-nos uma prenda nós ficámos tipo epá estás mentão a manipular é isso que estás a dizer não é? refei-me my ass mas para dizer para dizer que os gatilhos mentais são coisas que são poderosas são poderosas mas nesse aspecto eu tenho por hábito tenho por hábito epá quando alguém faz muito bem não interessa se a seguir bem alguma coisa por acaso aqui vem ok tudo bem mas não eu percebi que era genuíno olha e até pronto é que não interessa mesmo se vem se não vem porque é pá o universo há de tomar conta e portanto é engraçado porque há uma série de pontos da tua história há uma série de pontos que são mesmo motivados a mim eu aos 9 anos tive exatamente a mesma coisa também vi um filme comecei a fazer judo o cabelo começou uma caída então eu sofria bullying e então andava tratada andava tratada com os meus colegas mas depois apanhava porque eu não tinha não tinha reforço mas comecei a aprender artes marciais comecei a aprender artes marciais comecei a virei para o stream completo que é desafiar aos outros fazia lutas ilegais praticamente enfim doidoeiras do que estão mas isso fica por uma outra altura e então estava-lhe a dizer desafio este pessoal está sentado na cadeira foi-nos fazer aqui um programa do que é que as pessoas tinham a fazer ou ao longo do dia ou num determinado período tu é que és o expert o que é que seria o ideal pelo menos para eles não ficarem não ficarem a entrar em vez de estarem sei lá assim e não ficarem assim com há aqui uma coisa muito interessante que me foi dito agora há pouco tempo e eu não sabia disto obviamente que é fácil para mim estar a dizer olha todos os dias treina mas para reduzir a maior parte das causas de mortalidade ou o risco da maior parte das causas de mortalidade e o próprio mal-estar que tu estás a dizer associado neste caso o próprio mal-estar que sentimos logo diretamente e não precisamos de análises ao sangue para senti-lo não é? o movimento é a chave ok? e não é nada de novo não estou a dizer nada de novo para ninguém no entanto a frequência isto é muito interessante a frequência é mais interessante do que como é que eu tenho de explicar isto? imagina quando eu digo frequência é mais interessante e mais importante para reduzir o risco da maioria das causas de mortalidade tu mexeres-te várias vezes ao dia em tranches muito pequenas do que fazeres o teu treino só ao final do dia e estares o resto do dia todo parado e o próprio defino pequenas não preciso defina pequenas mexer imagina uma que eu digo muito e que eu acho que é das melhores coisas que as pessoas podiam fazer e foi passado por um senhor que é o Stan Efferding que é uma das maiores referências e tenho um podcast com ele incrível o homem cada vez que ele fala é um workshop ele diz que uma das melhores coisas que tu podes fazer é a seguir a cada refeição seja um snack ou seja uma refeição daquelas mais vá chamemos-lhe pesadas normais não é? a refeição vai dar uma caminhada de 10 minutos ele diz que 10 minute walk mas eu sei perfeitamente o que é que ele quer dizer com isto até pode ser de 5 minutos mesmo que tenhas uma chamada para fazer qualquer coisa ele diz que até depois de andar de avião às vezes enquanto as pessoas estão à espera da bagagem das malas ele está a dar voltinhas ali parece um maluco metes os headphones vais ouvir uma música ou qualquer coisa vai andar um bocadinho agora estamos em estamos em quarentena estamos em Covid ou seja estamos em quarentena vai andar pela casa feito um maluco vais até ao quarto e voltas 10 vezes e pá está feito isto despoleta uma série de coisas dentro de ti não vale a pena agora dar entrada demasiado nisso mas já há mais do que estudos a comprovar e há um em específico a comprovar que comprovou em que pegaram em office workers trabalhadores de escritório mexiam a cada hora um bocadinho e estamos a falar de 2 ou 3 minutos ir até sei lá a casa de banho e voltar ou subir umas escadinhas e descer coisa pouca não é preciso fazer flexões comparado com aqueles que reuniam tudo isso e faziam uma sessão de cardio ou uma caminhada de 30 minutos do fim do dia e a redução dos riscos mais óbvios de mortalidade foi superior na frequência ou seja naqueles que a cada hora se levantavam para a dar um bocadinho faz lembrar um bocadinho aquela cena da tática do pomodoro deves-se conhecer a cada 25 minutos fazes uma pausa 5 minutos é assim uma cena qualquer mas essa tática é pensada a nível de tension é de foco mas eu até há um vídeo em que eu falo nisso que é imagina podes pegar nessa tática do pomodoro a cada 25 minutos dás uma caminhada de 2 ou 3 minutos nem que seja para ir à casa de banho nem que seja para ir pescar um chá nem que seja para ir pescar um copo de água olha até é bom um copo de água habituas-te a beber mais água que às vezes a maioria das pessoas pode não se hidratar convenientemente portanto a frequência é mais interessante é este o bottom line é mais interessante do que do que juntar-se tudo no final do dia para uma sessão de cardio 30 minutos outra coisa também interessante no meio disto é ouve aqui uma pessoa que diz acelera o metabolismo e refluta o cortisol exatamente exatamente pronto essa 2 acelera o metabolismo pronto tem um bocadinho que se lhe diga mas sim ajuda ajuda bastante principalmente ajuda também à digestão se tu fizeres a seguir a comida a seguir a comer etc mas essa questão é muito interessante outra coisa que é importante é também e tu estavas a falar de pessoas que têm não falaste de lesão especificamente mas as pessoas ficam com dores de costas etc as pessoas ficam muito mariquinhas quando têm uma dor em algum lado e acho muito bem devem ser cautelosas mas a falta de movimento a quinesiofobia derivada por exemplo de uma lesão ou de uma dor ou de um mal-estar é das piores coisas quanto menos irrigarmos sangue para áreas que possam estar afetadas menos os nutrientes e menos a própria capacidade de sarar essa zona vai quequendo não é e vai conseguir ajudar-nos a sarar algum tipo de lesão a algum mal-estar que nós temos não é fora do comum ficares parado a dormir durante oito horas acordares com o dores de costas mas assim que começas a movimentar elas dissipam-se um bocadinho porque estás a ativar os músculos certos portanto se nós formos mais frequentes a fazer estas coisas e a caminhar e neste caso pronto o treinar é óbvio não é? isso era a dica óbvia que eu tinha que dizer e nos treinos obviamente nos lives eu estou a dar dicas muitas dicas e muitos treinos também de fortalecimento do core etc para a postura mas isso pronto isso a pessoa depois vai ter que ir ver por si mas uma dica que eu posso dar a essa frequentemente levanta-te e anda um bocadinho se não queres deixar de ser produtivo nesses 3 ou 4 minutos leva os teus headphones de diferença wireless e continuas a ouvir o teu podcast continuas a fazer a tua conference call seja o que for ou seja dirias tipo hora a hora a pessoa levanta-se e 3 a 5 minutos a mexer-se sem dúvida alguma é que faz maravilhas mesmo e no final do dia e se tu fores pegar por exemplo nesta ideia dos 10 minute walks estas caminhadas in a soft de 10 minutos após cada refeição se tu fores bem a pensar no final do dia fizeste ali uma sessão ao todo porque o que interessa são valores acumulados sempre foi não é o que interessa sempre foi valores acumulados seja a nível de calorias que tu gastas a nível de calorias que tu comes às vezes tu até podes comer mais numa refeição imagina ai comi 1500 calorias numa refeição foi um alarvo é mas se o resto do dia não tiveres sido tido assim tão mal se calhar até podes perder peso mesmo tendo comido um alarvo numa refeição ou seja o total diário interessa mas interessa por tudo em contexto e então se tu fores a fazer as contas às caminhadas que fizeste durante o dia e se fizeres sempre uma caminhada de 10 minutos após cada refeição imagina que só comes 3 vezes ao dia que a maioria das pessoas até comem se calhar 4 ou 5 fizeste 30 minutos ou 40 minutos de caminhada estás a ver é de jane uau peraí que pondo em perspetiva até ajudou a queimar mais calorias porque às vezes as pessoas pensam que eu treino no fim do dia já está não não eu muitas vezes treinava que nem um animal no início do dia ou no fim mas o resto do meu dia também estando a editar ou estando no estúdio ou estando a fazer seja o que for era muito passado em frente ao computador e eu próprio via que ganhava peso com esta brincadeira e uma pessoa começa a pensar é pá já porque eu não sou ativo eu sou ativo enquanto treino mas o resto do dia eu não estou a ser ativo eu não estou a queimar tantas calorias assim e a brincar a brincar com 30 minutos ou 40 de caminhada por dia eu resolvo uma data de problemas que não precisava de ter isso é uma excelente diga é uma excelente diga pessoal eu entrei quando me disse é pá é uma perspectiva muito interessante é uma excelente diga pessoal principalmente metam lá aí no vosso dia para mexer eu tenho um alarme tenho um alarme no computador desenvendor à hora pip pip para mexer parece-me ótimo parece-me ótimo